O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social está financiando uma série de projetos de desenvolvimento sustentável no país. São projetos que aliam a preservação do meio ambiente com a criação de empregos e renda e que podem atrair recursos do exterior. Sobre o assunto, eu conversei mais cedo aqui na IBC com a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, que detalhou todo esse trabalho. Confira aí na entrevista. Diretora Tereza Campelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Obrigado a vocês pelo convite, estou à disposição. Então vamos lá. Eu começo conversando com a senhora sobre os investimentos para reduzir os impactos das mudanças climáticas. O BNDES opera dois fundos importantes nessa área, o Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima e o Fundo Amazônia. Eu gostaria que a senhora estabelecesse a diferença entre esses dois fundos e se possível falasse um pouco também do montante, do volume de recursos que eles dispõem para financiar projetos nessa área. Tem várias ações que a gente tem executado, mas tem dois grandes fundos que estão exatamente financiando essa transição. O Fundo Amazônia e o Fundo Clima. Eles são fundos bem diferentes, mas complementares. O Fundo Amazônia, ele é um fundo de doação de recursos internacionais. A grande maioria dos recursos entrou no final do governo do presidente Lula. Portanto, nós estamos falando de recursos que deram entrada no país. pagando exatamente pela redução que nós executamos, tem gente que não entende, acho que é uma doação gratuita, não foi. Não entende a lógica dessas doações. Não entende a lógica. O que aconteceu? O Brasil disse, nós vamos reduzir o desmatamento e nós vamos criar um fundo. Aquilo que a gente reduzir o desmatamento pode ser recebido em doações, ou seja, é um pagamento por resultados. Então, nós apresentamos esses resultados, reduzimos o desmatamento na Amazônia, como nenhum país fez contribuição desse nível na história da humanidade. Como na linha do pagamento por serviços ambientais. Nós ofertamos um serviço para o mundo ao reduzir o desmatamento naquela velocidade e com aquela dimensão, mais de 60%, durante um período curto. E passamos a receber esses recursos como pagamento por esses resultados. Esse é o fundo da Amazônia. Com esse recurso, nós podemos financiar de forma não reembolsável, ou seja, projetos recebem esses recursos para garantir mais redução do desmatamento, geração de emprego e renda para manter a floresta em pé. Portanto, os moradores da floresta, povos da floresta, ribeirinhos, quebradeiras de coco, podem estar recebendo esses recursos para manter a floresta em pé, mas não precisam devolver o dinheiro. Ou seja, não é reembolsável. E a medida é exatamente o enfrentamento ao desmatamento. Esse é o fundo da Amazônia. O fundo clima é bem diferente. O fundo clima é um fundo para investimentos e é reembolsável. Então, uma empresa que queira, por exemplo, mudar seus equipamentos, equipamentos que são poluidores para equipamentos que não poluam, pode acessar esses recursos. São recursos mais baratos, mas serão reembolsáveis. Ou seja, eles vão ter que pagar. Então, são dois fundos que cumprem um papel complementar e nos ajudam a estar colocando em prática esta exigência do presidente Lula, que a gente atue contribuindo com a redução das mudanças climáticas. Perfeito. Agora, o fundo Amazônia, ele, como a senhora mesma colocou, tem recebido bastante adesão de países este ano. Que tipo de organização, diretora, instituição, pode recorrer a esse fundo e como fazer? Você acabou me perguntando na primeira pergunta dos valores e eu acabei pulando. Então, hoje, no fundo Amazônia, nós temos em torno de 3 bilhões e 400, uma parte desses recursos já foram comprometidos. Comprometidos, assim, foram apresentados projetos que estão em fase de aprovação. Então, os recursos ainda estão dentro do fundo Amazônia, mas já comprometidos. Por exemplo, pegando uma ação que eu acho que é bem interessante para ajudar a divulgar, uma ação de combate ao desmatamento do Ministério da Justiça, junto com a Polícia Federal para enfrentar o narcotráfico articulado com os crimes ambientais, mineração em terras indígenas. Então, existe toda uma ação do Ministério da Justiça, as ações de enfrentamento a incêndios do Ibama. Então, parte desses recursos já está comprometido. Nós temos em torno de 1 bilhão e 400 disponíveis no fundo. E aí, aproveitando para dar a notícia de que o fundo está com o balcão aberto. É fácil acessar o recurso. A gente simplificou bastante as normas. Quem pode acessar? Governos estaduais, governos municipais, instituições do governo federal, ONGs, sociedade civil organizada, apresentando projetos que nos ajudem a enfrentar o desmatamento, manter a floresta em pé, gerando emprego e renda para a população na Amazônia. Então, tem em torno de 1 bilhão e meio disponível. No fundo, o clima, nós ainda não recebemos esses recursos. O dinheiro desse ano já está em fase de processo, já de aprovação, mas a nossa expectativa é chegar a ter 10 bilhões disponíveis com essa ação liderada pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Haddad. Então, nós estamos com o fundo já em operação, preparado para essas diferentes ações, financiando isso que a gente estava comentando, mudanças. É toda a ação de transição para uma economia verde. Perfeito. Para encerrar, diretora, vamos falar um pouquinho também do programa Floresta Viva, que também tem essa questão aí de evitar, combater o desmatamento, mas ele é focado na restauração de biomas e também, principalmente, no fomento à geração de empregos sustentáveis, da economia verde. A senhora pode comentar um pouquinho? Posso. Essa ação de restauro florestal, eu diria que é uma ação nova. Por isso, eu agradeço, inclusive, a pergunta para a gente poder ajudar a divulgar. As pessoas falavam muito de evitar o desmatamento, que é uma coisa que nós estamos fazendo. Você vê, nesse curto espaço de tempo, assumimos em janeiro, nós já reduzimos o desmatamento de forma absolutamente importante, inédita, com conjunto de ações. Agora, o que é pouco conhecido, e até um tempo, eu acho que existia uma insegurança do setor privado, em investir em restauro florestal, que é o quê? Reconstruir a floresta. Nós temos áreas inteiras no Brasil, sejam unidades de conservação que foram desmatadas, sejam áreas privadas que foram desmatadas para além do que legalmente elas poderiam ser, porque cada tamanho, dependendo do território, exige a Amazônia, você tem uma área que você pode retirar a vegetação de forma organizada, é ilegal para produzir, mas uma área inteira você tem que preservar. Muitas dessas propriedades tiveram áreas desmatadas de forma ilegal. Desmatamento em áreas indígenas, executada por garimpeiros, ou por invasão que aconteceu de grileiros e assim por diante. Então, nós queremos reconstruir essa floresta. Então, o BNDES resolveu utilizar uma parte dos seus recursos próprios, então não é recurso de doação, recurso de terceiro, nem do orçamento, são recursos dos resultados do banco, para investir em restauro. Eu acho que isso vai ter um papel bem importante, porque o restauro é uma atividade econômica. Uma coisa é você não desmatar, que evita a emissão de gases do efeito estufa, de CO2. A outra coisa é você reconstruir. Reconstruir tem um impacto muito maior, porque você, ao reconstruir a floresta, você começa a capturar carbono. Além disso, o processo de reconstrução, você vai ter que ter viveiros, você vai ter que ter gente coletando sementes, para que a gente possa ter essas mudas, cuidando das mudas, fazendo plantio. Então, gera emprego, gera renda, emprego e renda verde, que vai ajudar a gente a reconstruir a floresta, que foi destruída nesses últimos quatro anos, e vai nos ajudar a impedir, inclusive, que esse desmatamento avance. Então, acho que vai ter um papel, assim, estratégico. A nossa ação é um pedacinho do que eu acho que a gente tem que fazer no Brasil, mas eu acho que ela vai acabar servindo de exemplo. São 250 milhões que o BNDES está investindo nos próximos três anos, e esse recurso, a gente está alavancando recursos do setor privado. Então, a gente entra com recurso e abre a possibilidade de que grandes empresas possam estar entrando com recurso também. Por isso, a gente vai alavancar, esperamos aí mais do que o dobro do que nós já vamos investir como banco. Tomara. Tereza Campelo, diretora socioambiental do BNDES, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a vocês, suas ordens.